O circuito das frutas das cidades da região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de Valinhos, da uva em Louveira e Vinhedo e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ser saboreada o ano todo. Praias de beleza sem igual, junto ao verde da Serra do Mar. Ilhas com águas cristalinas. Da arquitetura ao período colonial. Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do Rio. As maravilhas da Costa Verde, quem vê se encanta. Uma homenagem da TV Rio Sul. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente. Em cada canto que eu passo, em cada encontro que eu vejo. Há um sorriso, há um abraço. Canta, minha gente. Canta, minha gente. E o seu canto tem mais valor. Canta, minha gente. A alegria é do amor Canta minha gente, aqui mora meu coração Escrevendo sua história na vanguarda dessa nação Mãe de Vanguarda, aqui é o seu lugar Nesta quarta, na sessão da tarde Renato Aragão vai virar um castelo mal assombrado de pernas pro ar Sou homem sim, mas só no sentido figurado E você vai curtir atrapalhadas do outro mundo Me espera, hein? Simão, o fantasma atrapalhão Uma divertida aventura Com a participação de Angélica e Ivete Sangalo Nesta quarta, na sessão da tarde Som livre, 40 anos Na vila Guilherme O ônibus chegou A mão A mancha não saiu Tanto tempo e esforço perdidos Por isso, o seu detergente em pó é eficiente Mas não remove sozinho todas as manchas Com Vanish, isso não aconteceria Adicione sempre ao seu detergente em pó Vanish procura e elimina até as manchas mais difíceis Na primeira lavagem Use Vanish em toda a lavagem Confie no Rosa, esqueça as manchas E para um branco mais branco Use sempre Vanish Crystal White Alô Brasil, aqui tem educação A caminho do Mamoré para a formação do Rio Madeira As águas do Guaporé separam o Brasil da Bolívia No meio do rio, um paraíso transitório Aves e pássaros enchem de alegria a temporada de seca na Amazônia Os biguás em grandes revoadas se concentram nas praias E além deles, maguaris, martim pescador, trinta réis ou gaivotas Como são conhecidos na região No período de reprodução, eles atacam os invasores Com voos rasantes expulsam os visitantes da areia Onde depositam os ovos É comum, nessa época, ver os filhotes rompendo a casca do ovo Uma iniciativa Rede Globo e Canal Futura Não irrita o estômago Sonridor CAF é um medicamento Seu uso pode trazer riscos Procure o médico e o farmacêutico Leia a bula Na prorrogação, é Duracell contra as pilhas comuns É dois, é quatro, é seis E ainda cabe mais É oito a zero Duracell, dura até oito vezes mais Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar O ver a barra dos meus olhos Morena feliz Faça seu banho durar o dia todo Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Água do Boticário Refresco e perfuma todos os dias Eu quero um banho de cheiro O que Goiás tem de melhor? A gente mostra O que Goiás tem de melhor?